Olá, sexta-feira, 19 de junho, para você que nos acompanha, informamos as atualizações de enfrentamento à pandemia do coronavírus aqui no estado do Ceará. O governador Camilo Santana anunciou através de suas redes sociais na noite de ontem que a taxa de transmissão do novo coronavírus aqui no estado é a menor desde o início da pandemia em abril, o que equivale a 0,8%. Além disso, o governador destacou que a renovação do decreto do isolamento social será discutido hoje com a equipe de saúde. Nós vamos ter aqui uma reunião com a comissão, com a equipe de especialistas da área da saúde o dia todo e esperamos que amanhã a gente possa já tomar decisões, as medidas necessárias em relação ao novo decreto a partir de segunda-feira. Lembrando que o atual decreto vale até domingo e aí nós vamos decidir quais são as medidas, quais são as regiões que passam de fase, qual é a realidade de cada região para tomar uma decisão com muita responsabilidade, com muito critério, sempre pensando em preservar e mitigar os efeitos dessa pandemia para a população cearense. E o governo do estado fará a distribuição de mais de 5 milhões de máscaras nos próximos dias aos municípios cearenses. Na região norte, onde os números de infectados pela Covid-19 estão crescendo, começou ontem uma pesquisa de soroprevalência, onde estão testadas pessoas que já tiveram contato com o vírus e já adquiriram os anticorpos contra a doença, para saber o grau de transmissibilidade na região. Essa pesquisa será dividida em três fases. Cada uma delas terá 800 amostras coletadas. Nesse período de isolamento social, as oportunidades no mercado de trabalho são mais difíceis. Pensando nisso, o grupo de AGEU está com vacas abertas para jovens aprendiz com foco em transgêneros. Em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIA+, jovens entre 18 e 22 anos podem participar. Quem se interessou, dá só uma olhada no que a Camila Pinto tem a nos esclarecer. O nosso objetivo com essa iniciativa é a gente apoiar a inclusão desse grupo dentro do mercado de trabalho. A gente espera, sim, conseguir gerar oportunidades de encarreiramento para eles, tanto dentro da empresa, mas que também eles possam levar para fora da empresa. São 12 vagas de jovens aprendizes na nossa fábrica de Ipioca, em Fortaleza, em áreas administrativas como logística, finanças, entre outras áreas. Aos interessados, para prestar o processo seletivo, o que deve ser feito é enviar um e-mail para recrutamento.com.br com o assunto do e-mail Vagas Aprendiz. E para terminar o boletim de hoje com boas notícias, mais um paciente recebe alta do Hospital Dr. César Carlos. Dessa vez, um dos heróis da linha de frente de combate ao coronavírus. O técnico de enfermagem José Pinheiro Filho, de 55 anos, que ficou internado 18 dias na UTI. A alta foi celebrada pelos amigos da equipe multidisciplinar. É isso, a gente volta a se encontrar.